Salve galera do Fandrive, olha onde estamos, Semachon 2018, não tô trabalhando, mas vou aproveitar pra fazer umas coberturas aí do que eu acho legal, do que eu gosto e se liga. Olha essa 150 aqui, malandro, que carro louco, velho, ela tá mais alargada aqui, ó, dá pra ter uma noção aqui como que ela tá muito mais larga, se liga as rodas, olha lá, biturbo aliás, olha, a turbininha aqui, a outra ali, é, tá só começando galera. E esse aqui quem conhece? Dung Beetle. Esse carro veio pra cá, motor novo, saiu o Air Coolidge, entrou o motor de Subaru, turbão né, lógico, olha aí, turbonetics, largaço, Oklahoma, isso aí velho, animal, cada vez mais sinistro esse Fulker. Aí galera, o novo spec aqui dele, ó, J25 2.5, tem uma turbina 62mm, ó, antes era um 2.3 Air Coolidge, mano, se liga na porcheta, que carro lindo, velho, se liga, full race, torzão, marcas, cornetas. Viu os rondeiros do canal? Cadê? Vamos alegrar também, né? Olha aí a criança. 4 portas, acho que eu vou trocar esse por um desse, mano. Tem espaço pras crianças atrás, olha lá, camisinho manual. Cara, de perto, esse aqui baixinho e tal, não fica tão exagerado, mano, é exagerado. Muito body kit, mas mesmo assim, aqui tá combinando. Os vão da véio? Tem também, hein? Esse viquinho do Busy Moto, all wheel drive, motor K turbo, coisa fina. Se liga, aspecto bem original até, pouquinho racing, mas passa tranquilamente por um carro de família, um Civic que ele é meio minivan. Pera aí, deixa eu dar um pause pra eu contar uma novidade pra vocês. Tá vendo todos esses brindes que eu trouxe do SEMA? Isso não vai ficar só pra mim não, eu quero repartir com vocês. Então vocês vão lá no meu Instagram, arroba marciofuge, acha o post do sorteio oficial, curte a foto, me segue e marca 3 amigos. É isso. A cada semana eu vou sortear um desses kits, são 5 ao total. Boa sorte. Vamos voltar pro vídeo. Olha esse Audi APR, velho. Bombadaço. Muito animal, mano. Full race. Se liga. Louco demais. Vamos olhar o interior. Olha lá. Teiro de corrida. E a golfeira aqui, se liga. Será que tem R888? Olha que louco. Dá APR. Olha isso, mano. Muito largo, velho. SEMA é muito absurdo, cara. Olha a frente. 2.0 TSI. E o Maverick? Será que tem o Maverick? No SEMA? Tem. Tipo corrida, hein. De arrancada, velho. Aí, muito louco, mano. Se Mustang é numa empresa que chama Speed Core. O carro inteiro é de fibra de carbono, velho. Inteiro. Todos os painéis. Que animal, mano. Esse animal, ó. Olha isso. Olha a tecnologia que a empresa precisa ter pra fazer isso, hein, cara. GT350. Tô aqui na barraquinha do Rony, né. Os caras ali, ó. Os caras estão gravando alguma coisa. E os carros tão lá fora. Que louco. Três telas. O computador parrugão aqui. Eles tiveram como se fosse um carro. 2.080 Ti rodando. Faco ou não? Tem da do Runigan lá atrás. Eu falei pra eles que eu era do Brasil e tal. Jogando videogame com eles. Os caras me deram um boné. Eles não tão vendendo aqui. Mas quando eu falei que eu era do Brasil, eu acompanhava o canal. Eles me deram. Deram uma sacolinha aqui e tal. Os caras são gente boa pra caramba. E é isso aí. Agora vale um like. Vale ou não vale? Acompanha aí mais aí do SEMA Show 2018. Pra quem acompanha o canal dos Runigans, assim como eu. Esse aqui é o Miata Chart Kart. Pegaram o Miata, tiraram toda a carroceria. Subiram o motor 1.8. Super Charger. E usa o carro pra moer, né? Olha aí. Aquele ali é a aldeia. Aquele cara que constrói os carros. Tentar chegar nele depois. Animal. Animal trabalho. Shit car. BMW compact 4 cilindros. Aí eles fizeram um turbo montado atrás. Esse carro é uma zoeira infinita, né? Olha aí. Turbo rear-mounted, né? Olha lá a turbina. Toda a pressurização passando por baixo, por cima. Por cima na real, né? Esse carro é uma zoeira infinita, mano. Já zoaram tanto esse carro. Ele tá vivo. Só isso aí já vale. Os carros de drift. Provavelmente pra dar uma moída ali no stand da Runigan. Olha essa jute de drift. Que louca, velho. Que louca, velho. Olha lá. Boa mexe do lado direito. Australiana. Um ômegão. Picape. Olha essa aqui também. Essa aqui é curtinha. Nossa, a grade que louca, velho. Curtinha, os pneus mais carnudinhos. Mesmo assim ainda é grande, cara. Aro 22. Imagina uma Lightning nova na base dessa aqui. Que louca. Mano, olha o tamanho. Eu vou botar minha mão aqui pra vocês terem a noção. Se liga, velho. Aí, galera. Olha o que tá aqui no fundo. O RS, não sei se tá quem é em bloco. Vou pegar um pouquinho de perto. O pessoal tá limpando aqui, ó. Vai pra ver o cofre. 700 cavalos. Motor central. Carro que foi feito pro Mundial de Rally do Grupo B. E nunca correu direito porque cancelaram antes de o carro conseguir competir e fazer sucesso. Olha aí. Quem bloque tá a pé, né, velho? E aí, quem falou que não tem opa lá no SEMA? Não tem mesmo, né? SEMA é uma Chevy Nova 69. Perior marrom. Se liga. Sem muito exagero. Carro lindo, velho. Nossa, outro belerzão bandido. Esse aqui é um 56, quatro portas. Que geralmente não é dos mais desejados. Mas tá bandido demais, velho. Que carro louco. Do lado dele tem um continente, ó. Nossa, velho. Imagina chegar num desse aqui. Arroz vazia. Ford GT40. 1969. Com motor EcoBoost do novo Ford GT. V6 turbo. Biturbo. Tipo de carro que a gente só vê aqui mesmo. Impressionante. Isso sim é a estância, mano. Cara, se liga na roda. Ó, é vazado no raio, mano. E esse Charger aqui, galera? Motor do Hellcat. Esse bagulho é malvado. Esse táxi aqui tinha que ter no Brasil, hein? Challenger. Demon. Hehehe. Nova M2 Competition. Kitzinho de fibra de carbono. Bem sutil, mas sensacional. E olha o tanto de fibra de carbono aqui no motor. Esse carro já é lindo. Pouquinha coisa. Fica sensacional. Pra quem acompanha os vídeos de internet aí. Tá ligado que tem um canal que chama 1320? 1320? Então, esse carro é do cara que criou o canal. Do Kyle. Ele é o Honeycorn C5. Então, ele comprou um Corvette C5. Aqui o login, ó. Todo mundo já viu um vídeo com esse logo aqui, ó. Esse carro é o pessoal dele. Cara, turbo. Ele fez o carro inteiro. Tá correndo agora. E o carro é zero, velho. É zero, 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 zero. Olha essas rodas. Esse carro aqui tem mais de mil cavalos. E ele... Tá começando a correr agora com ele, ó. Ainda é de rua. Mas tem... Paraquedas ali pra brincar. E aí? Esse aqui é o JDM Zero Pier, hein, velho. Dados são S30. De V8, mano. Olha lá. Que é o país do V8, né? Não dá nem pra reclamar. Mas o carro é animal, mano. Ó. Todo estilo corrida. Aero DuckTale. Sensacional. Aparentemente, problema com o motor a galera não tá tendo aqui, ó. Motorzinho de Hellcat no... Plymouth. Aqui tem um ratão. Também sei o que que é direito. Isso tá bem bonito, mano. Tinha um lado GT3R. E ali... GT2RS. Me enganei de novo, galera. Era um GT3. Mas não tem problema. Porque o GT2RS tá aqui, ó. Ah... Tô ficando louco nesse lugar, velho. Outro Type R. Esse aqui tá mais clean. Bonito, hein. Esse aqui tá bonito demais, cara. Esse tá na minha. Agora que eu tô na saga de mostrar os Type R pra vocês. E esse aqui... Quase inteiro de fibra de carbono. Porta, para lama, capô. Normal, né? E aqui já tem um STizão. E atrás dessa galera... Tem um R35 aqui, tunadão. Ó. O motor é esse aqui, mano. V8, mano. Que coisa louca, velho. Esse aqui é um capô da Seibon. Se liga na quantidade de detalhe e na perfeição de acabamento interna do capô. Aí a gente tá olhando aqui... Um belo motor Honda, quatro cilindros em linha. Vá! Uma Porscheira clássica. É a primeira vez que eu tô vendo um desse aqui. Skyline original. Primeiro GT-R que teve. Hakuzuka. Como é conhecido lá no Japão. Ó. O motorzão seis em linha. Praticamente é o palão, né? Zoeira. Cara, esse carro é lindo, velho. Que carro lindo. Vários detalhes em fibra de carbono. Se liga. Para-charpe inteiro em fibra. A grade. Vários detalhes na parte de trás. Rodinhas Watanabe. O Chevelle dos anos que começou a ficar feio e fraco. O pessoal da GM meteu um motor Crate do Corvette ZR1. Cara, até o carro feio ficou bonito, né? Com as rodinhas e tal. Tudo preto. Esse aqui eu sou apaixonado desde o Gran Turismo 2. E esse de a TR com pintura estilo as datas são antigas, hein? Muito louco, velho. Mano, é um ZV10. Que isso, velho? Os americanos tão loucos. Bem estilão Rocket Bunny. E aí, curtiram? Seu Jay-Z, no shit. Se liga no soprão, moleque. Ih, o farol tá quebrado aqui. Todo aliviado. Paraquedas. Sensacional. Assim termina mais um dia de SEMA. Eu indo embora aqui pelos fundos. A galera trabalhando ainda. E se inscreva aí no canal. Voltei agora, um pouquinho de conteúdo do SEMA. Tô trabalhando, mas quis fazer um conteúdo pra vocês. Porque esse lugar é animal demais. Então, valeu. Se inscreva aí. Curte o vídeo. Não esquece de curtir. E um abraço. Falou. Tchau. Tchau.